Oi gente, voltei mais uma vez aqui no meu canal, dessa vez eu voltei com o vídeo, tô voltando de novo com o vídeo, conversando com vocês. Dessa vez eu quero falar sobre um assunto que muitas meninas me perguntaram também e eu resolvi fazer um vídeo. Querem saber se homem italiano é canguinha, é mão de vaca? Então gente, vou começar falando porque eu quero explicar bem, senão o vídeo vai ficar muito longo. Então gente, vou começar falando que culturalmente os italianos, a maioria dos italianos, depois que formam família, quando começa uma vida de casal, que ele pega a responsabilidade mesmo de uma família, de uma casa, ele culturalmente tende, ele culturalmente tem tendência a ser um homem mais preocupado com o futuro, ser um homem mais, que pensa bem antes de fazer certos gastos. Por cultura mesmo italiana, ele se preocupa mesmo com o futuro, se preocupa depois que começa a ter uma casa para cuidar, uma mulher para manter, vamos dizer, quase sempre as mulheres trabalham, mas se tem uma mulher, quase sempre as mulheres trabalham, mas isso não significa que não vai ter que manter a mulher, vai ter que manter também a mulher dele, manter filhos, se tiverem filhos, e eles tendem a ser mais responsáveis. Tem aí alguns casos de homens irresponsáveis, de homens que se enchem de dívidas. Então gente, é um povo que pensa antes de gastar, é um homem que vai pensar muito bem antes de gastar, mas sem tirar o lado de diversão da vida, o lado, como dizer, sem tirar o lado bem-estar da vida, porque o italiano é conhecido no mundo por gostar das boas coisas, por gostar de coisas bonitas, por gostar de uma vida boa. Então ele vai fazer tudo, mas com responsabilidade. Se tiver que cortar algumas coisas, ele vai cortar. Coisas supérfluas, coisas que para um brasileiro é quase que indispensável fazer, como gastar dinheiro em festas, gente, gastar dinheiro com coisas tipo, não sei, fazer dívidas por roupa. Isso você não vai ver nunca o italiano fazer, gente, nunca. Aqui não existe, quando a gente fala aqui que o brasileiro passa meses pagando carnê de carnaval, de festas assim, o povo fica assim, porque é impensável fazer economia para uma coisa desse tipo. Aqui não existe essas coisas, gente. O povo aqui não consegue nem imaginar que uma família, um casal vai economizar para uma coisa tão supérflua que é uma festa. Isso não existe aqui, gente. Então, o italiano, nesse sentido, ele é mais responsável. Então, isso não significa que ele não vai deixar de fazer o seu jantazinho no final de semana. Se tiver um período, um final de semana, um período aí de um mês, que não tem condição de fazer essas coisas, ele não vai fazer, gente. Ele não vai fazer e ele não vai morrer por isso. Ele se organiza com amigos, em casa de amigos, um modo ele acha para poder ficar em companhia, entende? E ele corta em outras coisas, tipo, não vai comprar todo mês roupa, não vai comprar todo mês sapato, não vai sair sempre para comer fora, mas ele vai sempre, sempre achar um modo para poder estar junto com amigos, para poder sair, para poder se divertir, porque o italiano, ele gosta mesmo de sair, ele gosta de jantar fora, ele gosta de ver os amigos, ele não se priva dessas coisas aqui. O italiano, ele gosta muito disso. Então, gente, é um povo que pensa um pouquinho mais. E outra, gente, quando chega o período das férias, que aqui para o italiano é quase que sagrado, é o período das férias. Seus 15 dias ou uma semana, dependendo do quanto acorde uma pessoa, que é um período de agosto. E também, algumas pessoas também partem no período de inverno, que se chama la sequimana bianca, a semana branca, quando tem neve. E algumas pessoas também usam, quem ama a montanha, fazer uma semana fora no período de inverno. Mas a maioria espera mesmo agosto, que é o período das férias italianas. Mas o italiano não se priva das suas férias. Quando chega o período do verão, já começa a perguntar, para onde você vai, para onde você vai, para onde você vai? É uma coisa quase que primordial para o italiano, as férias. Se ele não puder fazer as férias dele, gente, ele não faz, ele não faz. Se ele não tiver condições mesmo, ele não faz, aquele mesmo responsável. Mas tem alguns aí que até procuram uma pequena dívida para poder ir de férias. Isso aqui eu acho que alguns italianos fazem uma dívida, uma dívidazinha para poder partir. Porque para o italiano, as férias, o repousar o cérebro é muito importante, gente, é muito importante. Quem realmente não parte, não vai de férias em agosto, porque realmente está muito apertado, está dando mais atenção para outras prioridades naquele momento, não está mesmo com condições naquele exato momento de ir. Ou tem gente também que não gosta simplesmente de partir. Tem gente que quando tem pessoas que quebram a rotina dele de acordar todo dia naquela hora, tem aquele ritmo ali, é quase que morrer. E também tem aquelas outras pessoas que tem nude, como da comida do lugar, da higiene, tem de todo tipo de pessoas. Mas é bem pequena essa parte aqui, porque a maioria dos italianos não vai deixar para trás as suas férias. Por cultura, eles tendem a ser mais responsáveis depois que fazem família e não vai sair gastando em besteira, tipo festa de carnaval, essas coisas que brasileiro parece que morre se não faz, né? E agora eu vou falar para vocês do italiano, aquele doente, já considerado doença, que tem também muito, gente, principalmente aqui nas cidades pequenas. É demais, gente, tem muita gente mesmo. Meu marido fala que esse tipo de pessoas, essa canguinha, mão de vaca, são aquelas pessoas do período da guerra, né? E do depois da guerra, que naquele período as pessoas tinham mesmo que economizar, que ficar ali bem, né? Estava tudo muito apertado, então era mesmo considerado quase que um caso de vida, de sobrevivência, né? Ou a economia, ou ficar bem de olho nos gastos, né? Em tudo. Então aquilo ali, tem muitas pessoas que mantevem nas gerações aí essa coisa, vai se mantendo de pai para filho. E tem muita gente na Itália que é assim, gente. Mas isso aqui é já um caso de quase patologia, uma doença, né? O sermão de vaca não é uma coisa normal. O sermão de vaca excessivamente não é uma coisa normal. Então, tem muita gente aqui assim, gente. Meu marido aqui se fala, né? Na região essa aqui. E, gente, aqui nessa região da Lácio, esse tipo de pessoa vem chamado rafagano. Rafagano. É uma pessoa que é mão de vaca, né? E meu marido também aqui fala, tem um ditado que se fala, No mania per non cagar, né? No mania per non cagar. Que significa, não come pra não cagar. É um pouco vulgar, mas aqui se fala assim, não come pra não cagar, né? Aquelas pessoas que não comem pra não ter que digerir, pra não ter que ir no banheiro, né? É o considerado o mão de vaca aqui, o canguinha. Tem muita gente assim aqui, gente. Eu tive uma amiga assim aqui. Te juro, não sei como eu aguentei ficar anos com essa amiga perto de mim. Porque ela tava... Chega um momento que dá vontade de, não sei, cria um instinto assassino. Porque era uma coisa quase que insuportável, gente. Pra vocês terem uma ideia, Ela lavava o cordão, aquele que a gente usa pra poder fazer assado, Que eu não me lembro como se fala em português. Aquele cordão, aquele fio que amarra a carne. Ela lavava depois que assava a carne, aquilo ali, pra poder reutilizar. Ela lavava as bandejas de alumínio. Ela pesava a massa, o tanto de massa certa pra não gastar mais. As panelas na casa dela, aquelas panelinhas que eu usava pro meu filho fazer papinha, gente. Era uma coisa incrível. Tem gente assim, só que ela era uma mão de vaca esperta. Porque ela, como eu via aqui, eu era sempre uma que saia, Que pegava sempre o carro, que gostava de sair, gostava de estar tomando o cappuccino, né. Quando eu deixava meu filho na escola, eu ia sempre no bar tomar o cappuccino. Ela grudou em mim. Ela grudava em mim. Porque ela sabia que eu não resistia a essa coisa de pegar o carro, de sair, de passear, de ir pra shopping. Ela grudou em mim. E todo lugar ela ia, não gastava gasolina, ela não me ajudava em nada. E a gente ia sempre aqui no bar tomar sempre o cappuccino pela manhã. E na hora de pagar, gente, ela não se demonstrava nunca disponível pra poder pagar. E eu, né, o que eu fazia? Ficava ali esperando ela dizer, né, não ia dizer, ah, hoje você paga. No final, acabar, pagar sempre eu. Até que o dia, o rapaz do bar, né, que era um amigo aqui do meu marido, do amigo de família, né. O rapaz do bar falou, não, ficou, ele, acho que de saco cheio de ver aquilo ali. Falou, hoje paga ela. Até o coitado já tava de saco cheio daquela situação. Ela me, quase me matou psicologicamente. Eu fui me afastando dela aos pouquinhos. Porque é uma pessoa, um tipo de pessoa que você não aguenta ficar perto, gente. São difíceis mesmo. E tem muito homem italiano que é assim aqui. E eu não sei se pra uma brasileira é fácil suportar esse tipo de pessoa. Porque realmente te leva o psicológico. E olha, gente, que não é considerado pra um italiano normal, nem menos normal esse tipo de pessoa. Esse tipo de pessoa não tem muitos amigos. Porque ninguém suporta uma pessoa dessa perto. Esse tipo de pessoa não tem costume de sair muito. Não tem costume de ter muitos amigos. Porque pra não gastar, pra não ter gastos a mais daquilo que é os gastos da casa, né. E até ali são gastos bem, as compras, as coisas de dentro de casa também. Até aquilo é muito estudado, né. São aquelas pessoas que qualquer passo que faz tem que estudar pra poder ter uma economia das mínimas coisas. E esse tipo de pessoa, gente, é muito difícil de se relacionar. Eu não sei se pra uma brasileira deve ser fácil suportar ter um homem desse perto. Eu não sei se eu ia aguentar, gente. Não é fácil. Porque nós brasileiras gostamos de sair, gostamos de comprar. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Existe, sim. E é um tipo de pessoa considerada também aqui. É muito difícil de você suportar, né. Não é fácil você ter um relacionamento com gente assim. Então, gente, me conta aqui embaixo, brasileiras que moram aqui, que são casadas, se deu de frente com um tipo de pessoa assim, né. O famoso mão de vaca. O famoso caninha, né. Me escrevam aqui as experiências de vocês. E eu, graças a Deus, o meu marido não é assim. Graças a Deus. Então, escrevam aqui embaixo como foram as experiências de vocês. E espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixem um likezinho pra mim se vocês gostaram. Se inscrevam se não for inscrito. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo grande a todos.